A Fecomércio e o Sebrae divulgaram uma pesquisa que revela o quanto os consumidores aqui de Três Lagoas pretendem gastar nesse período da Páscoa, né? A Páscoa está se aproximando e de acordo com essa pesquisa a expectativa é que essa data gere mais de 6 milhões de reais na economia local. O Flávio Veras preparou uma reportagem pra gente falando sobre o assunto. A previsão do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio de Mato Grosso do Sul em parceria com o Sebrae apontou que os gastos dos consumidores Três Lagoenses serão bem conservadores se compararmos ao mesmo período do ano passado. Segundo as instituições, os consumidores deverão desembolsar o montante de 7 milhões e 400 mil reais em 2022. Já no ano passado, o prognóstico era de 13 milhões e 400 mil reais, ou seja, uma diferença de 6 milhões a menos. De acordo com o supervisor de compras deste supermercado, o preço dos produtos consumidos nessa época teve uma alta de 10 a 12% em 2022. Por esse motivo, ele imagina uma queda nas vendas. A tendência nossa é querer que pelo menos iguala ao ano passado, né? Os nossos fornecedores direto que produzem pra gente ovos, a láctea, a Nestlé, elas diminuíam um pouco esse ano. A gente não conseguiu comprar a quantidade que a gente estava previsto pra comprar pra alimentar as duas lojas. Só conseguimos abastecer bem, não da forma que a gente queria, entendeu? Então a gente não está apostando tanto igual ao ano passado. Ainda de acordo com o levantamento da Fê Comércio e do Sebrae, o valor gasto em Três Lagoas com presentes pode chegar a um montante de 4 milhões e 300 mil reais. Outro dado apontou que 59,30% pretendem presentear os amigos e os familiares. Em contrapartida, apenas 26,10% devam investir em comemorações. De acordo com a Fê Comércio, os consumidores de Três Lagoas pretendem gastar 112 reais com presentes e outros 204 reais nas comemorações dos almoços de Páscoa. Segundo o aposentado José Alves de Melo, apesar da dificuldade, a reunião tradicional da família durante o feriado prolongado não pode faltar. A alternativa será diminuir o número de alimentos do almoço de Páscoa. Já para essa outra consumidora, o que não pode faltar é o presente dos filhos. Estou analisando os preços. Provavelmente um para repartir para as duas crianças. Mas assim, você pretende outra alternativa como caixa de bombom ou então barrinha de chocolate? O que você está pensando? As crianças preferem mais o ovo mesmo, né? Tem que comprar pelo menos um, tem.